O que é que eu quero? A galera, ooooh A gente não mudou o nome Não? Porque tem que ir, esse não é doce Onde que é? Eu vou aqui Quem é que eu põe? Sasuke? Eu vou chamar Sakura Ali, eu já estou ali Você me innova? Ok, coloca aqui Não, cumpre Com Ah, é que eu vou ter maiúsculo Tem que colocar maiúsculo? Com Se não for Oi Se não for, eu vou ter mais vocês Deixa eu mostrar por agora Eu quero personagens também Vou caçar com um amigo agora Sakura Então, social Tem dois Pedindo para seu amigo Aí você vai Aqui Olha Eu também ramos o seu amigo Cadê a Sakura? Cadê a Sakura? É para muito mais ver Ela tem muitos troféus Cadê a Sakura? Sakurinha? Sakurinha Ela saiu do clube Não Só eu tenho ela Só eu tenho ela Ela saiu do clube Ele disse que é meu amigo Vou aceitar Vou aceitar Música 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 Eu vou começar a partida Galera Queria que a Sakura Tivesse aqui Música 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 Não tem mais a Sakura Música Música Vamos aguardar Eu vou chamar o Fabricio Vamos ver se ele aceita Música 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 Tá torcendo Pera que sim Música Música Fabricio Ele não vai aceitar Música Eu coloco o que a família Que eu aceitar Música Música Por que? Tava quanto? Tava Peraí Música Música Mas eu tenho 93 Música 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 Tchau Fabrics Eu vou Bote do Pai É que eu usei muito, eu usei muito, 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 porque ficou assim, foi recorte, aí ela não jogou. Qual é ela? É Jonathan, da BX. Ele é ruim. Ele era... Oh, louco. Oh, louco. Nossa, cenoura, não vai, não vai, não vai. E foge daí, né, também. Sai, sai. Ele é também, também. Olha, tô quase matando. Depois de um ano, você mata ele. Ele só vai morrer. Não é só dar outro pai, ele tem que mirar, também. Mirar, não pode. Se você quiser, se aí tá. Ah, não, já era. Morri. Olha pra ele fugir. Foge, 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 foge. Mano, esse cara é muito burro. Eu vou vir um pouco de troféu. Ele perde. Como é que você faz? Tô bem, deixa eu morrer. Galera, eu vou jogar mais um, porque esse aqui foi... Cagado. Muito ruim. Não é? Muito merda. Muito coisinho. Eu sei se os personagens que apareceram. Aí, galera, eu já tenho. Nossa, ele foi de rosa. Que top. Aquele aqui é alguém que se fosse de eu primo. Ai. Eu primo. Um bu aqui, rosa. Um bu aqui, rosa. Não tem. Ai, eu eu primo. Foge aqui. Você fugiu. Eu primo. Ai, tem um eu primo ali. Você fugiu, você viu? Um eu primo. 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 Por que você foi atacar ele? Porque eu queria matar ele. Mas eu não ia com ele. A rosa morreu. Burra. Não é, ela é muito boa. Muito ruim. Ah, você foi não é o primo? Vai jogar comigo. Galera, vou de novo, porque foi mais merda ainda. Nossa, nem deu tempo de um minuto. Filipe Coutinho. Hã? Ah, não. O Filipe Coutinho é ruim. Ninguém. Não tem ninguém que vai de eu primo. Sasuki. Sasuki. É o Sasuki. O Broc tá ali. Tem um Broc. Mata. Gente, eu desafio ele em chegar os... Matei. Os mil troféus em um mês, pode ser. Ou dois mil, se você quiser. Vinha troféus em um mês? É. Tá bom. Eu ia ganhar o Broc. Ah, mas se você quiser subir até dois mil... Nossa. O que eu tinha morreu? O morreu. Tem que matar ele, então. Ah, não dá pra mim. Vou jogar mais uma, né? Porque essa daí foi uma vez mais. De novo? Não sei se eu vou jogar mais uma. Ou acho que eu vou encerrar. Não, eu jogo mais uma. Essa daí não foi tão merda. Só mais uma, galera aí. De qualquer jeito que eu perder, eu vou encerrar. É. Eu vou jogar um pouquinho... Vou jogar um pouquinho em off. Eu, gado. Eu vou jogar um pouquinho em off. Não, eu vou jogar muito em off, né? Né? Um pouquinho até parece. Ou até dois mil, pode ser, né? Aí depois você volta com o vídeo. Você sabe por que o Agado, ele jogou um pouquinho em off e foi até os trancinhos, né? Foi? Uhum. O Agado é top. Felipe Coutinho. Eu tô quase nos três mil, você viu, né? Minha conta vai pra baixo. Vai, Vera. O gato vai ficar sozinho agora. Corre, ó, gato. Corre. Corre, ó, gato. Corre. Não. Você vai ficar tirado, hein? Já, ué, gato. Não, o gato mata. É, o gato matou. É, o gato é top. Mata. É, tenta matar. Os dois matou. Combate. Espere, 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 o gato. Não, pode ir. Vai, Dada. Não. Eu contra a Rosa. Eu contra a Rosa. Não. Não. Ai, fiquei em segundo lugar, pelo menos. Você é um trinquedo. Sabia? Você não voa. Já dá pra abrir o bolzinho. Daqui a pouco dá pra abrir o bolzinho. Ah, não ganha nada. Que merda. Ah, Shelly. Lita, que ruim. Quer jogar mais uma? Vou ver se ela. Galera, vocês acham que eu não jogo mais uma? Sim, eles querem. Eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tá bom, galera. Só mais uma. O vídeo já tá muito longo, galera. 21 minutos. Não, mas a pessoa quer ver. Não. É o primo de novo. Acorda. É o primo é bom. Eu queria ver o primo, galera. Talvez você ganha no próximo bom. Entra no mato. Você sabe que você é pra entrar no mato, né? Porque se vir uma pessoa, você mata. Sabia, né? Que o Bu, ele faz isso, né? Hã? Ele fica no mato. Fala pra... Vê o primo, vem cá. Fica aí no mato. Ah, não. Fica aí no mato. Aí você vem alguém. Você mata. Que ela se apoderou. Só se... Ela não dá ataque de perto. Se ela ver você, ela já era. Vai ao primo. E se ele morrer, ele já era. E se ela entrar no mato? Ela já era. Entendeu, né? Agora vai ser corrigida. E agora vai embora. Vem embora, urso. Nossa, agora vai embora. Ela vai muito embora. Galera, perdemos. Vamos em terceiro lugar. É, peraí. Morto! Falou, galera. Adiós, meus irmãos. Falou, galera. Falou, galera. Adiós. Adiós. E fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Falou, galera.